Estamos em Sapopema, no Paraná, cidade com belas paisagens e que é administrada pelo prefeito Paulinho Branco. De 23 a 25 de setembro foi realizada a 15ª Festa das Regiões Brasileiras e essa arena recebeu muitas atrações. É, o público compareceu em massa e eu, Thiago Arantes, estive por lá, apresentando e comentando mais uma etapa da Liga Nacional de Rodeio e Radar de Cup, valendo vaga para o Rodeio de Barretos. Cada competidor deu o máximo de si para alcançar a tão sonhada fivela de campeão. Vamos acompanhar agora as melhores montareias de cada Rode e a disputa final em Toros. No Rode número 1, Christian Wellington fez a maior nota montando tela quente da companhia Elcio Rossi. Trabalhos da canhota, é Christian Wellington de Curiúva, veio na mão, jogando o braço atrás da nuca, ajeitando na direita, brecando, chamando na bota, faz toda a corda americana. Chama na bota para ganhar nota. Correu igual o patulino e ele vai sendo avaliado. Eu gosto de ver boiadeiro assim, ó, que vai para cima. Se observa o semblante dele, ele está olhando para a paleta do touro. Aonde você for, eu vou. Ele disputa com o touro, é um cowboy atacante, ó. Olha a perna direita dele, como ele está abrindo, ó. Vê a perna dele, ó. Mesmo afastado da corda, ele está querendo esporiar, mostrando habilidade. É força, é raça e opinião. Às vezes ele afasta da corda, o que é perigoso, mas mesmo assim, ele abre a perna, ó. É um cowboy inconsequente em busca de uma pontuação. Vamos ver a recompensa dele. Atacante é porque você não viu a carreira que ele deu na hora que ele pulou no boi ali, viu. Ali agora, ó. É. 200 metros rasos, ó. O Sol Vida chegou, ele corre, ó. Ele está pronto para ir para a Olimpíada, ó. Ele não é para trás, não. Ô, ô, karma. Já chegou lá em Curiúva, na cidade dele. Boa, lindo. No sabadão, round número 2. Foi a vez de Jorge Júnior Barbosa vencer a classificatória. Ele venceu a etapa de Uraí esse ano e quer levar outra fivela para casa. É o Jorge Júnior, é o depois de... Vai, ó, galera. Rodou. A galera gritou. É o Jorge. Cadê o grito da galera? Vai parar. Olha o show. Brum, pá. Fernando Barretos. O que é isso, Tiago? Fernandinho, esse rapaz está numa ascensão muito grande. Ele participou da final da Liga Nacional de Rodencio esse ano lá em Barretos e está querendo novamente a vaga vencer nesse rodeio. É o segundo touro que ele monta, é o segundo que ele para. Todo cara que tem esse comportamento em cima do touro, olha o semblante dele, ó. Ele está perseguindo o touro. Aonde você for, eu vou. Querendo o ponto, querendo ouvir o toque dos oito segundos. Quem gostou dá um grito. E ele atinge a maior nota até agora e assume a liderança. 89 pontos. Uma salva de palmas, meu povo. Na semifinal, Domingão, o jovem cowboy de 17 anos mostrou habilidade. O nome dele é Andrei Andrade. Buscando o melhor posicionamento, Andrei Andrade de Arapongas abriu, começou a semifinal pra ele. Já vai vir na tua mão, já deu a sinal que vem Andrei, aproveita o touro. É Mr. M. Se vencer, vai posicionando o palco. O campo lá. Se não de positivo, será avaliado e já começa a apertar os caras que tem vito, o Thiago Arão de Rio. É porque ele estava na sexta posição. Se quisesse sonhar com a final, tinha que parar no touro. Olha como é que esse touro vai girando aberto. No finalzinho da montaria, observa a perna direita dele. Quando o touro faz a curva, a perna já estava escapando. Ele sobreviveu ali no puro equilíbrio. Porque essas rosetas, elas são lisas. A espora não entra no couro do touro. Então o competidor tem que usar do movimento de perna, cintura e braço pra acompanhar o movimento. Olha ele girando aberto, o Mr. M. No finalzinho, não tinha batido os oito segundos ainda. A perna direita dele estava escapando. Olha a perna direita, a esquerda escapou também. Está vendo ela escapando? A roseta é lisa, ela vai patinando e aí ele sobreviveu no puro equilíbrio. 88,75. E agora vamos para a disputa final em Sapopema. E o líder da competição é um prata da casa. E ele será o último a montar nessa disputa final. Essa final vai pegar fogo a partir de agora. Ele vai buscando o melhor posicionamento. Ele sabe que qualquer desatenção, qualquer erro pode custar dinheiro. Pode custar pontos que serão preciosíssimos pra ele. Ele vai buscando o melhor posicionamento. Marcos Rogério Ferreira de Nova Esperança. Reprojeto, a boiada do Elcio Gossi. O portão, o portão transrocha pra ele. Alô, Tiago Gossi. Obrigado, pessoal da Panutre. Feito com carinho, feito para você. Preparando na disputa final. Valendo Liga Nacional de Rodeios. O Zinho Sapopema abriu, começou os trabalhos pra ele. Na contramão, o Maquito. Assim tá lindo. Se der condição, abre a direita. E chama-no na bota pra ganhar nota. Marcos Rogério. Chama-no na bota. Vai ganhar nota. Começamos com parada. Quem gosta de rodeio, bate palma e dá um grito aí. Já colocamos fogo na disputa final. O quinto colocado para no toro. E ele falou que já parou nesse toro. Conhecia a artimanha do projeto do Elcio Gossi. Pela outra câmera, eu vou tentar mostrar. Porque o Matias Vídeo mostra todos os detalhes. Observe o braço esquerdo do Maquitim. Ele sabe que o braço livre não pode passar da linha da orelha dele. Olha como ele traz o braço pra dentro do giro. E volta na frente do chapéu. A cada giro do toro, esse gingado. Essa dança faz ele anular a força do toro. É, e vamos ver na primeira nota se ele assume a liderança ou não. E aí está. 90 pontos. Assume a liderança. Agora vamos com o Andrei Andrade de Arapongas. A bordo do Despacito. Boiada do Elcio Gossi. O portão agropecuária da Lócio. Pra ele abrir, começou os trabalhos do Despacito. Entrou na mão dele. Volta, volta, volta. No boi. Ajeitando pra parar. Andrei Andrade de Arapongas do Despacito. Na disputa final. Chama na porta. Vai ganhar nota. Os amigos jogam chapéu e comemora. Ele falou, tem que controlar o psicológico. Não pode deixar se apavorar. Montar em touro é 80% controle psicológico e apenas 20% força física. E olha o joelho dele no final ali agora, como ele calça no touro. O touro puxa ele pra frente. Olha ele precando, abrindo a perna e pegando novamente. Não adianta você querer travar a perna no touro e disputar a força com ele, que você não vai vencer. Observe o joelho dele, como tá dobrado, flexionado. Quando o touro puxa ele pra frente, agora, ele preca no joelho e empurra o corpo pra trás. Naquele momento. Vamos ver a avaliação. E se ele assume a liderança. E aí está. 88 pontos. Assumiu a liderança. Bora Juninho, vambora Juninho. Valendo a Liga Nacional de Rodeios, etapa de Sapoperma. Junto com a Cadade Rodocamp. Nos comandos do Betinho Tribulato e Rodrigo Machado. Junto com a BR Company. Qualidade e seriedade leve para o seu evento. É Cadade Rodocamp presente aqui. Abriu, começou os trabalhos pra ele, Jorge Júnior. Arapongas mandando o urso branco na mão. Na disputa final, não afasta da corda, não. No compasso, bailando no touro, pode pular. Chama na bota. Prefeito Paulinho Branco. Olha o nível da competição. Três montarias, três paradas. Ele a joelho agradece a Deus. Porque essa nota pode colocar ele na liderança da competição. E ir de novo para o barretão. Olha que touro bom. É o manebu, é o touro do dinheiro. Rodou na direita, não trocou o sentido. Manteve a mesma tocada e ele aproveitou. Mesmo afastando um pouquinho da corda. É o que eu falo, não adianta travar a perna. Olha as duas botas, como ele vai reposicionando a cada pulo. Aliviando. Ele não trava lá. A cada pulo, ele está movimentando a perna para entrar no meio do touro. E agora, será que ele assumiu a liderança do rodeio ou não? 88.50 é o líder. Preparando, Cristian Eliton de Curiuval, Paranaense. No iluminado, a companhia Caroline ali. Marcelinho está nas correias. Portão do lado direito, falando a disputa final em Sapopema. Parabéns, prefeito Paulinho Branco. A toda a nossa administração municipal. Ajeita ele. Cristian Eliton de Curiuval, Paranaense. Abrando a porteira, começando a disputa final para Cristian Eliton de Curiuval, Paranaense. Vem de encontro aqui, não afasta, vai lindo, vai lindo. Está na mão dele. Ai, 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 a perna subir. É, mas merece uma salva de palmas ou não, galera de Sapopema e Curiuval em toda a região. Porque ele chegou aonde muitos tentaram e poucos conseguiram. Agora, olha que ótimo touro do Marcelinho. Girou firme e afastou ele para a garupa. A perna foi escapando, pedalando. Quanto mais longe da corda ele ficar, mais a força do touro ele sente. A tranquilidade, ele fica bem próximo da mão esquerda. Mas com a movimentação do lombo, olha como é que vai prancheando, torcendo o lombo. E ai, o iluminado afasta ele da corda, olha. Olha, ele está indo para a garupa do touro. E ali não tem jeito, é o território do touro. Mas pela disputa final, está com dinheiro no bolso. Reginaldo Gonçalves de Sapopema, a bordo do Simba, a companhia Jota do Juninho, Tiago. É só parar e ele é o campeão. 10.25 e esse touro é difícil. Você vai ter que colocar toda a calma, tranquilidade e a ajuda do público vibrando com ele. A hora que abrir a porteira Sapopema, eu quero ouvir você escolado na garupa junto com ele. Eu quero ouvir o grito da galera, abriu. Começou os trabalhos para Reginaldo Gonçalves daqui. É, mas que jeito. Vamos dar uma salva de palmas a eles, Sapopema. Vamos aplaudir o representante de vocês, que deu o máximo de sim na final. Ele agradece a Deus, faz o sinal da cruz, porque ele vai voltar para casa com a fivela da saúde. Olha o prancheado desse touro. Essa câmera de frente mostrou o touro torcendo o lombo. Esse Simba da Jota do Juninho é um touro forte, grande. E nessa câmera de frente, olha como ele torce a dianteira. E aquele ali, meus amigos, torce a alça dele em cima. Olha o braço na corda, esticou, jogou ele em cima da mão. E ali, nenhum grande campeão como ele consegue suportar aquela pressão. Rapaz, é uma felicidade muito grande, porque Deus é muito bom. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, tudo que ele está fazendo na minha vida. Agradecer ao Cabeça, ao Abner, que dá a oportunidade para a molecada nova. Quero agradecer de coração mesmo. Se não fosse por eles também, que a gente, pião, não tem conhecimento de nada. A gente é difícil de aparecer no lugar. A gente sempre precisa de um cara para empurrar. Eu quero agradecer de coração a eles e, mais uma vez, nós conseguimos a Fivera da Liga. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho 21 anos e eu quero, se Deus quiser, eu quero conseguir ser um campeão mundial. Eu quero ser igual o rapaz, o Carlinho Ventura. Aquele cara era fenomenal, ganhou um monte de coisas. E não por ganhar, por amor ao que eu faço. Eu gosto de montar em boi. Se a gente monta, a gente não monta por causa de dinheiro. Eu monto para montar no meu boi. Glória a Deus. Se Deus quiser, um dia montando o meu boi, eu vou lá ganhar o campeão mundial. Se Deus quiser.